nesta terça-feira dia vinte e sete às oito horas da noite irá ocorrer reunião na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ouro Fino. A pauta é a parada e a promoção de Natal do comércio na cidade. De acordo com o presidente da entidade, Paulo Afonso Pereira, em entrevista a Luciana Leal, afirmou que a promoção poderá inclusive agregar as promoções individuais de cada empresa associada. Então, amanhã nós vamos fazer uma reunião que estamos aqui aproveitando o momento pra convidar os associados pra participarem. O fato principal é a promoção de Natal e o sorteio, todas essas coisas que a gente tem que entender entre os associados. E temos que apresentar isso porque nós estamos numa fase que as pessoas têm que efetivamente trabalhar pra fazer dar certo, né? E tem uma nova modalidade que a gente vai tentar se a empresa, por exemplo, determinada empresa quer fazer uma promoção conjunta com as coisas, por um sorteio. Digamos que ele quer dar uma moto ou um carro, ele pode fazer agregado a nossa promoção. E com isso a gente oferece algumas vantagens ao associado. Então, não precisa ser determinado supermercado que faz uma promoção independente, a associação faz outro, tem outra empresa, faz outro. A gente pode fazer tudo isso junto, sendo que pode fazer o sorteio no supermercado e aqueles cupons que não foram sorteados lá, vem pra cá e vai fazer o sorteio, participar do sorteio geral nosso, que é uma uma oportunidade a mais, né? Com certeza, a pessoa vai concorrer mais vezes. Mais vezes, justamente. Eu quero fazer uma na sua empresa, você quer fazer um prêmio lá, você faz o sorteio na sua empresa e todos os cupons seus depois que já foi feito o seu sorteio, vem pro sorteio da Cia. Então, isso que é importante. E pra isso teria que organizar de uma forma que as datas pudessem ser? Justamente. E a gente já tem a tecnologia de licenciamento, de autorizações, a gente detém as informações pra que as coisas não fica dando trabalho para o comerciante, né, Luciano? O comerciante continua muito trabalho. O mesmo cupom pra vários prêmios. Isso, isso mesmo. Aí teria que ter uma sequência de datas com o sorteio. É, é. É um negócio muito simples de fazer e é inovador, acredito que venha dar um resultado melhor, porque dá um aspecto de um sorteio muito maior. Digamos que aqui a associação vai fazer um automóvel no sorteio. Outra empresa quer fazer uma moto. Outra empresa quer dar alguns eletrodomésticos e assim por diante. Quer fazer o sorteio. Então, cada empresa faz o seu sorteio, tudo agregado à associação comercial. Então, é muito melhor. A reunião vai ser que horas, Paulo? Vai ser às oito horas. Às oito horas quer o pessoal fechar o comércio, ir pra casa. E vai ser na sede? Vai ser aqui na sede em cima do Banco do Brasil. É, e depois dessa reunião a gente vai oferecer aqui um coquetelzinho. Todos os associados estão convidados? Estão convidados, é, a gente faz assim, especialmente aos associados comerciantes, mas a gente convida os associados, porque é interesse de, eu convido os comerciantes, porque é interesse direto deles, mas todos os nossos associados serão bem recebidos, que eles nos ajudam a entender melhor isso aqui. Agora, além disso, Luciana, tem, a gente vai apresentar já a promoção de das crianças, é, a gente vai apresentar que tem uma mudança no serviço do SCTC, uma nova modalidade, é, que a gente tá implantando aqui agora um serviço de certificação digital, é, um sistema de banco de currículo online, os cursos da Uniacia e um convênio odontológico, nós estamos fechados já pra, pra tocarmos aí. Então, tem bastante coisa pra mostrar, mas o principal vai ser o Natal, o sorteio e a parada de Natal. Dos cursos, eles estão todos iniciando agora no, em setembro, né? Em setembro, nós vamos iniciar vários cursos, em parceria com o SEBRAE, curso que nós mesmos estamos fazendo, que é o de Excel, então, a gente tá todo vapor, mais um curso de contabilidade, que fechamos a parceria com a professora também, um curso já de duração maior, que a gente vai anunciar amanhã também. A gente tá com a Uniacia, tá indo muito bem, e a gente espera que com as promoções da nossa associação comercial, também, a gente vá bem agora, a partir dessa reunião de amanhã.